Aqui neste ambiente calmo, junto à natureza, as pessoas buscam condições ideais para mudar de vida, superar dependências, vencer vícios. Das tantas pessoas que passaram e se recuperaram aqui, muitas delas decidiram ficar. Passar para aquelas que estão necessitando a sua experiência de uma vida nova. Uma sensação muito boa de felicidade, porque as pessoas vêm para se recuperar e acabam ficando, trabalhando com nós. Então, para nós também é uma questão de chamada e vocação. E para eles é algo de gratuidade, de fazer o bem que foi dado para eles e para os outros. Então, eles acabam ficando com nós e isso tem feito também a diferença no tratamento de outros. Porque é bem melhor alguém que já viveu, que entende, para poder estar ajudando aqueles que estão chegando. Então, a gente tem se beneficiado de uma forma muito boa com o trabalho deles. Norsi Prestes Padilha, o popular Rambo, viveu na rua, já teve muitas passagens por aqui, mas nos últimos quatro meses encontrou o equilíbrio para vencer o alcoolismo. Aqui é sossegado, porque você não tem contato com a bebida e quando vai para a cidade você já vai com outro pensamento. Vai comprar as coisas para se manter aqui na casa e ajuda, faz um serviço aqui, um serviço ali. Então, é melhor que estar na rua, né? A gente lá fora não tinha disciplina para nada. Aqui a gente tem a disciplina, tem a oração. Então, a gente pega e se conserva com a oração, né? Porque primeiro Deus e depois a gente tem que manter uma linha, né? Manter-se sóbria é uma necessidade. Tem que me manter sóbria, por causa que já fiz muita, que nem diz o outro. Perdi muita coisa na vida, perdi a família, perdi a maioria dos meus parentes, né? Então, já não tenho muito contato com eles por causa do álcool, né? Sempre me aconselhavam para me parar de tomar e eu nunca, assim, apanharam na cabeça que tinha que parar. Se você não fosse essa casa aqui, o que seria da sua vida? Ah, eu já, grande, tinha partido dessa. Por causa que na rua o sofrimento é demais. Seu Albino Canofre da Silva está há oito anos aqui. A maioria desse tempo como voluntário. Já trabalhou também nas casas da missão em Chopinzinho e Xancherê. Dei dois meses, faz oito anos que estou aqui. Então, doei esse tempo na missão e vou ficar aqui até quando Deus quiser, né? Como é passar a sua experiência para os outros? Isso ajuda? Olha, é uma experiência que a gente... é um negócio que não tem dinheiro que pague, né? Então, sempre eu falo, né? Que aqui dentro da missão a gente não perde tempo, ganha tempo, né? Então, a experiência que eu passo para os amigos aqui dentro, os irmãos da missão, é que aqui dentro vale a pena ficar, né? Então, a pessoa tem que levar a coisa séria, né? Tem que levar a coisa séria porque lá fora o mundo é diferente daqui dentro. Passou da corrente para fora ali, ali é outra vida, né? Seu Albino diz que um dos segredos é viver o clima de família aqui com muita humildade e igualdade. Chegar um acolhido agora, tocar e tirar o carro do carro, eu sou a minha coisa, porque o cara chegou agora, né? Porque eu tenho tudo o tempo de missão que você... Eu sou mais que ninguém, não sou mais que ninguém, né? Então, tudo é igual aqui dentro da missão, né? E o que eu falo, falo sempre, falo para todos eles aqui dentro, né? Eu sou igual a eles e a experiência dentro da missão é uma coisa que vale a pena para a gente. Só vai do querer da pessoa, né? O jovem Nasser Pedro está na casa há um ano e sete meses. Eu vim para cá justamente por conta do álcool e da cocaína, né? Porém, eu já estava há dois meses em sobriedade. Foi uma decisão sua, Vira? Foi uma decisão minha. Hoje ele está muito bem. Um ano e sete meses aqui, um ano e nove meses em sobriedade. Vem só bênção, só graça, né? Graças a Deus, né? Tem uma crise ou outra, mas vai... Suportável. Tudo suportável. Cada vez fica mais suportável, né? Ele aconselha quem está no vício a procurar ajuda. Quando a pessoa vê que o fundo do poço, na verdade, não termina, né? Então, a pessoa acaba tomando a decisão de parar. Vê que não é do jeito que pensa, né? Todo mundo pensa, não, eu paro a hora que eu quero, eu não vicio, mas não é bem assim. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Naster decidiu ficar e tem um papel importante aqui na missão SS Vida. Senti esse chamado, continuei, fiz os cursos que precisava fazer. A missão conseguiu mais alguns cursos, me tornei coordenador, né? E hoje eu sou responsável pela parte da central de vagas, né? Toda a parte do escritório, central de vagas, sistema. E estou na missão, o chamado é ajudar, né? E hoje a missão é servir.